Vou acionar agora o Divino Rufino, que na abertura do programa trouxe uma reclamação de comerciantes do setor sul que estavam aí sem energia elétrica. E aí Divino, o povo chegou aí? Notícia boa, Luares. Assim que nós encerramos a nossa participação, chegou o carro da Equatorial. E agora, ó, Samuel Dias vai mostrar, a energia voltou e voltou de vez, não tá meia fase não, tá integral. Inclusive, o funcionário já tá colocando ali os produtos de volta na câmara fria, que é onde tem que ficar pra ficar bem conservado. Ô Vinícius, o que o pessoal falou aqui? Falou que tinha queimado uma fase, né, que a equipe que tava vindo antes, anterior, tava só olhando o transformador. Mas aí trocou o disjuntor que foi queimado lá do poste e deu tudo certo, graças a Deus. Então o problema é resolvido, felizmente. O problema é resolvido, quero agradecer o Aloares, quero agradecer toda a equipe que esteve presente, por toda a atenção. Porque se o Aloares não tivesse vindo aqui, vocês não tivessem vindo aqui, não tinha resolvido. Obrigado, Vinícius. Tá aí. Agora é voltar ao trabalho. E essa é a gente que trabalha, né, Aloares? É pra ajudar a população. Ô Divino, como é que a rede social dele, vamos ajudar ele a recuperar o prejuízo aí, pra você ir lá comprar a pizza dele. Propaganda de graça. O Dário Valentino tá aqui agora, vai me dar um puxão de orelha, mas vou fazer uma propaganda de graça pra ele. Qual a rede social da pizzaria dele, ô Divino? Propaganda de graça pra sua pizzaria, Marieta Pizzaria. Qual que é o arroba que a gente vai ajudar você a recuperar o dinheiro que você perdeu aí com essa falta de energia? Qual que é o arroba pro pessoal fazer pedido pra você e o WhatsApp também? Nosso Instagram é arroba marietapizzaria, com dois T. Nosso WhatsApp é 93278801. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela força. Aí, gente, compra a pizza do Vinícius. Nesse criuzinho é bom, hein? Ele vai vender muita pizza, vai ganhar muito dinheiro, vai procurar o Dário Valentino e nós vamos fazer propaganda aqui no programa pra ele. Tá? Um abraço. Tchau, tchau, tchau.